Música Eles representam não só para mim, eles representam para o município todo. Eles não são só bombeiros, eles são os heróis do nosso município. Eu não vou sair daqui. Eles não vão me tirar e eu não vou sair. Só o dia que Deus me levou. Muito obrigado, eu agradeço. É de pouco. Eles merecem tudo que Deus pode dar para uma pessoa. Música O bombeiro militar chegou aqui para auxiliar o voluntariado em 2011. Então desde lá para cá a gente conta com a parceria dela, nos visita diariamente. A gente tem ela como a nossa vovó, a nossa madrinha, a nossa eterna madrinha. Ela foi a madrinha da primeira turma de bombeiros voluntários que se formaram. Nós estamos aí com a guarnição de serviços que nós vamos prestigiar com ela, comemorar essa data. Para ela, é tão importante. Música